Tudo bem, gente? Bom dia! Eu sou Daniela Nazaré e hoje eu quero deixar bem claro que eu não vim ensinar o que é sistema operacional, mas eu vim dar a base, dar o caminho, dar a estrada para vocês construírem o caminho, para vocês já partirem, já saírem daqui, já imaginando uma distro, uma distro nova. Quem sabe essa distro nova... Peraí, peraí, está errado aqui. Presentation. Peraí. Rapidinho. Calma. Caramba. Ah, tá aqui, ó. Prontinho Eu venho aqui mostrar para vocês O caminho para vocês saírem daqui hoje Já pensando na estrutura Como vocês podem montar uma distro Quem sabe essa distro seja MinasQ Vamos lá Mas o que são sistemas operacionais? Na verdade, sistema operacional A gente está acostumado a imaginar Aquele aplicativozinho Que a gente mexe atrás do computador Atrás do celular Então, essa é a noção básica que a gente tem De sistema operacional Porém, ele na verdade é um softwarezinho É um software que vai gerenciar todos os recursos Ali do seu dispositivo No caso de uma chapinha, por exemplo Ele gerencia todos os recursos Para que a pessoa possa estar lá Fazendo a chapinha dela Uma geladeira Entende? Hoje existem geladeiras mais novas Que já se conectam na internet Mas isso daí também é um sistema operacional Aqui, nossas aplicações TV inteligente TV inteligente é um sistema operacional É um sistema operacional Na qual você tem uma interface ali perto do usuário O Android A nossa CPU São coisas que a gente está acostumado no dia a dia Só que a diferença é que isso daqui É a interface gráfica A interface gráfica É na tela A interface gráfica É através dos componentes que a gente instalou Os componentes mnemônicos Aqui A interface gráfica Ela é diferente A interface gráfica O sistema operacional Está interrelacionado ali Com o próprio aplicativo O IoT O próprio monitoramento desse aplicativo O próprio monitoramento dessa lâmpada inteligente Até do carro autônomo Então, no caso A interface do carro autônomo É um grande exemplo Que o sistema operacional Não se limita Aquela interfacezinha Que a gente vai ver Quando estiver dirigindo Mas todo Todo O dispositivo Todo carro autônomo Outro também A gente tem hoje A computação distribuída A computação na nuvem Que é outra forma O servidor Ele possui outra forma Mais inteligente De que? De a gente gerenciar Não só os computadores Mas no caso do dispositivo De IoT A gente está gerenciando Para ele fazer Uma determinada Fazer uma determinada Fazer o que ele foi Para que ele foi projetado Então, como eu falei O hardware O sistema operacional É o software É um softwarezinho Na qual a gente vai gerenciar Todo esse hardware E esse software Não precisa necessariamente Ter a interface gráfica Igual a gente está acostumado A ter Na TV inteligente No Android É uma interface Totalmente diferente E mioneumônica E mais próxima Ao usuário Mas vamos lá Segundo o nosso colega Tanenbal Que é o maior livro De sistemas operacionais Que a gente tem aí Na atualidade O sistema operacional É quem trabalha No controle dos recursos Do computador E fornecendo A base Na qual Cada aplicação Para cada aplicação Escrever o seu programa Isso nesse caso O que significa? A gente tem lá Todo o kernel O kernel ali Vai ser responsável Por fazer o gerenciamento De todos os recursos Ali que tem por baixo Do pano E assim A gente consegue Utilizar Por exemplo A gente consegue Por exemplo Utilizar O O O O O O que tem ali No nosso Processador Para quê? A gente consegue Utilizar O software Que é o kernel Que tem ali Que está executando Ali Para quê? Para gerenciar Um Um LED Para gerenciar Um Um Sensor Para gerenciar Até Recursos De outros lugares Via Internet Parece muito óbvio Né? Mas Isso É Necessário Para entender Algumas características De como você Vai se organizar Para construir A sua distro Linux Porque é muito importante Você saber A arquitetura Por exemplo A arquitetura Na qual Para qual Você vai Para o sistema Para o hardware Que você vai construir O seu O seu Sistema Operacional No caso Por exemplo De um De um Software Embarcado O Software Embarcado A gente tem Todo o kernel Ali Gerenciando Fielmente Todos os recursos Ali E o que A gente tem A gente tem Os botões Toda A parte Mnemônica E a parte De usabilidade Para que? Para a gente Poder Estar ali Como que fala? Utilizando O recurso Para qual Ele foi Projetado Então Igual eu falei O kernel O kernel É onde Fica o gerenciamento No caso O nosso Querido É Querido Von Neumann Noima A qual a gente Tem toda Toda a estrutura Ali Para construir O que? Para pegar Para gerenciar A memória E através Dessas memórias Através De toda a estrutura Que tem Por baixo Dessas memórias A gente Consegue Fazer Outros Sincronizar Não só A arquitetura Não só A arquitetura Na qual Aquele CPU Foi projetado Mas também Já começar Criando Como Os nossos Componentes Eles vão Se organizar Principalmente Quando a gente Estiver Trabalhando Com O gerenciamento De tarefas O gerenciamento De processos Ali por baixo Dos panos No caso De uma chapinha Uma chapinha Ela não possui Memória principal Nem memória secundária Mas ela foi Construída No modo kernel E através Da própria Interface gráfica Do liga e desliga O que a gente tem? A gente tem A capacidade A gente está Acessando ela Na parte A parte física Diretamente Então a gente está Mexendo ali Diretamente No kernel Então E através disso A gente consegue Manipular A nossa chapinha Então Mas E agora? Quem fica responsável Aí por todo? Quem fica responsável No caso Do Linux Por todo O gerenciamento De recursos Na verdade É o kernel Linux O kernel Linux Hoje Ele Ele é uma Ele é um sistema Operacional E por Por trás Do kernel Linux Por cima Do kernel Linux Tem outras camadas Na qual você vai Estar utilizando Essas camadas Sincronizando Essas camadas Para que você Consiga Estar desenvolvendo A interface gráfica Estar desenvolvendo Estar desenvolvendo O que Ele foi O kernel Foi projetado Mas só que É com o kernel Que você consegue Acessar O baixo nível Que é o hardware E essa imagem Eu peguei No kernel Do Linux Hoje O kernel Do Linux Está no 6.8.7 E para quem Quiser Acessar Para atualizar O seu Debian O seu Software Linux É só Entrar aqui E Seguir Os passos Certinhos De como Está atualizando Isso é possível Porque nem Todas as Distribuições Nem todas As versões Stables Vem com Kernel Atualizado E existe Uma Mecânica Toda Na qual O Linux Torvald Que a comunidade Trabalha Para quê? Para estar Trazendo Novos Kernels Para a comunidade E através disso O que a gente faz? A gente pega o kernel E vai colocar Ali no nosso Hardware A gente pega o kernel E vai colocar Ali no nosso Sistema operacional A gente pega o kernel Utiliza só um pedacinho Do kernel E através disso A gente pode colocar Na nossa geladeira Para a gente Para a nossa mãe Tornar a geladeira Mais Eficiente E por aí vai O kernel Já é O sistema operacional Mas é a parte Do sistema operacional Na qual a gente Tem acesso A todos os recursos E a arquitetura Para você ter acesso A recursos De hardware Ela é um pouco Complicada Precisa Não só De um certo Conhecimento De hardware Mas também De como O kernel Trabalha A compatibilidade Quais arquiteturas Ali Do processamento E por aí vai Com quem vai trabalhar Com a interface gráfica Quais bibliotecas Ali Que talvez A gente pode colocar Na nossa distribuição E através disso Não Corromper Qualquer coisa Ali por baixo Na hora Da gente Ir para o modo Usuário Que é o que a gente Tem disponível hoje A gente Que é desenvolvedor O que a gente tem? A gente tem o modo Do usuário Que a gente tem acesso Às bibliotecas A gente tem acesso Às linguagens de programação Ao compilador Tudo que tem ali Em cima Do kernel Isso a gente tem Mas infelizmente O kernel A gente só consegue Acessar Via Linha de comando E existe todo um processo Para a gente poder Acessar ele Entende? E aí Os nossos Aqui tem um teclado Tem uma Uma Um node MCU Aqui tem uma Uma TVzinha E aqui tem um Roteadorzinho E o que que Através dessa imagem O que a gente pode ver? Aqui pode estar É O Linux Na qual Está acessando É Eu não sei se esses Equipamentos Estão usando O kernel Linux Mas No caso desses Equipamentos Eu coloquei Para ilustrar Que é o seguinte Eles têm acesso Direto Ao kernel Linux Aí o que acontece Nem tudo No kernel Linux Talvez você Precisa Às vezes você Pega um pouquinho Do kernel Linux Ali para colocar Na sua aplicação Para colocar No seu IoT E através disso A gente tem Um A gente que é Desenvolvedor Desenvolvedor de software Desenvolvedor de hardware A gente consegue Estar manipulando A gente que é desenvolvedor E tem a parte Usuário Aqui a gente tem Kernel Aqui a gente tem O hardware E aqui tem O modo usuário O modo usuário Igual eu estava comentando A gente acessa A gente acessa Os recursos Na qual o kernel Ele foi estruturado Para poder Manipular E tem Todas as arquiteturas De arquivos Todas as arquiteturas Que a gente Precisa dar uma olhada De diretório De processador Existem Todos os padrões Que Eles Acessam Mas só que De forma Alto nível E por que Eu estou apresentando Isso Parece meio óbvio Principalmente A gente que trabalha Na computação Para mostrar Para vocês Por onde começar Você Implementar A sua Distribuição E igual eu falei A gente tem O kernel Que tem acesso Diretamente Ao hardware Só ele Pronto Acabou E através disso Através disso A gente tem Uma camada De interface Do sistema Que ele Através De bibliotecas Que a gente faz A gente consegue Disparar Uma interrupção Para a gente Poder estar acessando Alguma Algum dispositivo Ali do hardware Através disso De uma forma Um pouquinho mais Mais Em cima Que a gente tem A gente tem As bibliotecas Utilitárias Que a gente tem Os compiladores Os editores A gente tem Também Toda aquela Nossa Toda aquela Nossa Nossa Biblioteca De que? Biblioteca De desenvolvimento E através Disso O que a gente tem? A gente consegue Prover O que? O GIMP A gente consegue Desenvolver O LibreOffice A gente consegue Desenvolver As 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 Interface Gráfica Para o usuário Ter acesso Parece meio óbvio Mas Isso daqui é importante Principalmente Quando você Estiver Trabalhando Quiser Montar A sua Dito Saber disso É o básico Para você entender Que o hardware Tudo bem O O hardware Você montou O hardware Ali O hardware Do Você quer fazer Você quer trabalhar Com Um embarcado O que você Precisa saber Que Tem aí no kernel Como Você precisa Organizar Como O seu sistema Operacional Vai gerenciar A memória Dele Como Todo O boot Vai ocorrer Como O sistema Operacional Vai gerenciar O diretório Sistema De arquivo E Todas As Caracteri Outras Características Que é importante Tipo O escalonamento Como ele vai Trabalhar Com o protocolo De redes Com os padrões Wi-Fi Com O sistema De arquivo X Xtk Xtk 4 Xfs E A camada De De driver Como ele vai Manipular Os drivers E através Disso O que a gente Tem? A gente tem As chamadas De sistemas Aqui É uma camada Que ainda Está no kernel Para quê? Para a gente Poder Intermediar O nosso kernel Com todas As outras Bibliotecas E através Disso Entendendo os conceitos Que aqui eu passei De forma bastante Rasa A gente pode Estar acessando O Linux For Squatch Alguém já Sabe o que é O Linux For Squatch Já pegou Para trabalhar Um pouquinho No Linux For Squatch É isso mesmo E O kernel E toda Aquela base Toda aquela Camada De Chamada De sistemas A gente Conhece A gente Consegue Trabalhar É no Linux For Squatch Que Te ensina A montar Os bloquinhos Ali De como Você pode Montar A sua Camada Mas Aí Está Ainda De como Ela faz Todo esse Processo Ali No kernel E aqui Se você Se você Quiser Por exemplo Ver Quais Bibliotecas Que você Vai Usar Quais Sistemas De arquivos Quais São as Bibliotecas Que você Vai Colocar Por cima Para que As pessoas Quando Foram Acessar O Seu Kernel Elas Elas Terem Acesso Não Só Shell As Bibliotecas Mas Também As Mas Também Uma parte Mais Mais Densa Ali Do seu Do seu Do seu Sistema Operacional Você vai Encontrar No Beyond Linux Form Squared Ou seja Como ele Vai Se Comportar Perante Ao Kernel Que Você Desenvolveu E aqui No Alfs É Outro É Outro Outro Biblioteca Que você Acha Ali No Site Do Linux Form Squared Para Você Já Automatizar Algumas Formas De Você Estar Fazendo A Sua Própria Distro Então Dia Primeiro De Março De 2024 Foi Lançado A Primeira Versão Em Português Do Linux Form Squared Se Vocês Foram Ali No Site Vai Ser Em Várias Versões Diferentes Em Várias Línguas Vai Tem Russo Francês Italiano E Através Disso Vocês Já Podem Estar Acessando E Já Começando A Construir A Própria Distro Então Mas Como Linus Torvot Gerencia O Código Do Kernel Linux Porque Na Verdade As Comunidades Kali Comunidade Ubuntu Comunidade Debian Elas Tem Toda Elas Não Só Utilizam Kernel Mas Elas Tem Toda Toda Parte De Biblioteca De Softwares Ali Elas São Responsáveis Por Fazer Atualizações Para Tornar Disponível Para A Gente Mas O O Linus Torvot Faz Como Tem Tantas Distas Principalmente Baseadas Em Debian Como Ele Vai Gerenciar Tudo Isso Entende Ele Simplesmente Ele Fica Responsável Por Apenas Editar O Kernel E Junto Com A Comunidade Cada Vez Deixar O Kernel Mais Eficiente Mais Seguro Para Comunidade De Distribuições Estarem Utilizando E Através Disso Olha Se Você Fez A Partir Da Hora Que Você Fez Uma Atualização Se Você Quiser Ir Lá No Se Você Quiser Olha Você Pode Estar Entrando Nesse Git Kernel Aqui Pode Estar Fazendo O Diplônio E Através Disso Você Pode Estar Fazendo Uma Alteração Para Contribuir Com A Comunidade Do Linus Torvot Se Você Fez Uma Alteração Uma Alteração Que Pode Fazer Você Pode Enviar Alteração Para Essa Lista De E-mails E Então A Pessoa Ela As Pessoas Elas Vão Estar Entrando Em Acesso Com Os Membros Da Comunidade E Esses Membros Da Comunidade O Que Eles Vão Estar Fazendo Eles Vão Estar Quando Você Envia O Código Eles Vão Estar Vendo Quais A Característica Do Seu Código Se Ele É Útil Ou Não E Logo Após Eles Enviam Para Você De Volta Para Você Receber E Está Corrigindo E Através Disso Existe Todo Um Ciclo Entre Você Fazer Seu Código Melhor E O Mantenedor Receber Todo Um Ciclo Para Você Melhorar Principalmente Em termos De TET Para Estar Depois Enviando Para Quem? Para O Nosso Colega Linus Torval Todo Esse Merge Que ele Dá No Código Do Kernel Você Tem O Período O Mantenedor Tem O Período De Duas Semanas Para Poder Enviar Para Linus Torval Poder Poder Estar Subindo No 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 Bit Dele Mas E Aí O Se Deu Tudo Certo Se o Linus Torval Ele Achou Que Está Bacana Que Houve Uma Melhoria Principalmente Segurança De Código De Automação Nas Bibliotecas O que Ele Vai Lá E Lança A Versão Isso Tem Todo Um Cronograma Correto Para Você Estar Fazendo Para Estar Ajudando Linus Torval No Kernel Agora Cada Comunidade Tem A sua Forma De Estar Melhorando Todo O Pacote Que Tem Por Cima Do Kernel E Quais São As Compiladores Que Vão Usar Quais São As Interfaces Gráficas É Uma Distro Cali O que A gente Pode Fazer Para Contribuir Com As Pessoas Que Trabalha Com Segurança E Por Aí Vai Cada Comunidade Da Distro Possui Seu Protocolo E Hoje Só Uma Curiosidade Que Eu Deixar Aqui É O Seguinte Alguém Já Ouviu Falar No Distro Watch Então Essas Daqui Eu Peguei Essa Semana Essas Cinco Aqui São As Distros Mais Acessadas Pela Comunidade Qual Que É A MX Linux Mint Endeavor Debian Manjaro E Ubuntu Essas São As Cinco Principais Distros Acessados E Através Desse Site Você Consegue Ter Todos Os Distros Ali Ter Acesso A Distros Na Qual Ter Acesso A Distros Que Estão Aí Que Subiu Para Que Subiu Aí Para Que Já Está No Ciclo Mas Quais São Os Requisitos Básicos Sistemas Entender Sobre Sistemas Operacionais A Arquitetura De Cada Sistema Operacionais O Que É O Sistema De Arquivo Como Ele Faz Todo O Gerenciamento De Memória Que São Duas Coisas Importantes Aí Como Ele Gerencia Os Dispositivos Porque Por Exemplo Para Uma Distribuição Cali Por Exemplo Para Uma Distribuição Ubuntu Às Vezes Talvez Não Precisa Mexer Tanto No Kernel Mas Para Um IoT Às Vezes Precisa Enxugar Muitas Características Ali Do Kernel Para Não Deixar Muito Inflado E A gente Precisa Entender Um Pouco De Linha De Comando Linux Assembly É Impossível Não É Impossível Construir Uma Máquina Um Sistema Operacional Sem Assembly Tem Que Saber De Ser E Claro Ter Uma Máquina Virtual Isso São Os Requisitos Básicos E Uma Coisa Muito Importante Que Eu Aprendi Durante Quando Eu Estava Fazendo Essa Palestra É Que A Estrutura De Dados Muita Vai Lá Muita Gente Quando Vai Codificar Se Baseia Ali No If Else Pronto Acabou Mas Por Baixo Dos Fonos É Importante Saber As Estruturas De Dados Como Quais Estruturas De Dados São Usados Para Fazer O Gerenciamento De Arquivo Os Direitos Geratórios Quais São E Por Aí Vai Olha Para Quem Quiser Ter Acesso A Comunidade Debian Esse Daqui É O QR Code Agora É Uma Coisa Que O Nosso Querido Linus Torval Te Falou É O Seguinte Um Computador É Como Ar Condicionado Ele Torna Menos Útil Quando A Janela É Aberta Só Para Brincar Entende Alguma Pergunta Olha Foi Por mais Que Vocês Que Hoje A Podemos Sair Daqui Como Comunidade Com Intuito De Fazer A Sua Própria Disso Principalmente As Pessoas Que Trabalham Com IoT Aqui Alguém Trabalha Pessoas Que Trabalham Com IoT Ter Acesso A Esses Tipos De Recurso Entender Como É Que Funciona Aqui Depois Eu Estar Disponibilizando Esses Usages E Através Desses Usages Tem Links Aqui Para Poder Ajudar Vocês Para A gente Poder Construir A Nossa Própria Distro E A A Ajudar O Nosso Colega Lino Torvald Aqui São As Principais Referências Bibliográficas E Essa Esse Daqui São Os Meus Principais Contatos Agora Eu Abro Eu Abro É Eu Abro Para Perguntas Principalmente Para Discussões Aqui Também Para Pessoas Virem Aqui Estar Falando Experiências Que Tiveram Experiências Que Tiveram Na Construção De Linux Ali Ele Levantou A mão Pode O O Tiveram De Seis Que Tiveram De De A O driver, ele é o software modo kernel que fica ali no nosso dispositivozinho, então ele fica responsável por fazer a gerência desse driver, para estar comunicando, ele é um softwarezinho na camada ali do nosso dispositivo, ele está ali de alguma forma gerenciando, estruturando na verdade o driver está estruturando a forma que você vai utilizar o dispositivo quando você enviar, por exemplo, uma corrente elétrica para um determinado pino ali de um node MCU, mais ou menos isso, isso daqui é só um exemplo. Só interpreta, é isso mesmo, aí você interpreta, porque o driver, ele é uma camadinha para você, para ter acesso ali com o kernel. Muito obrigada pela sua contribuição, eu vou te dar um presentinho. Alguém tem mais uma contribuição algo total para você? Pode? Amém. 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 Amém... Amém. É isso mesmo. Existe uma equipe do Kernel e, junto com a equipe Debian, o que eles fazem? Eles ficam responsáveis por verificar, olha, esse o Kernel que a gente vai utilizar, Porque além do kernel, o que a gente tem? As bibliotecas necessárias para as pessoas poderem acessar o recurso do próprio sistema operacional. Então, assim como a comunidade do Lean Storage, a comunidade do Debian, eles precisam estar, eles têm também um protocolo para verificar, olha, esse kernel aqui vai ficar responsável por fazer essa atualização durar um determinado tempo. Porque quando a gente está mexendo com o sistema operacional, quando a gente vai atualizar uma distro, é uma coisa bem complicada, porque existe um tempo ali que essa distro vai ficar no ar, entende? E muitas vezes o kernel que foi lançado como estável, talvez ele não pode pegar ele por causa de todos os pacotes de bibliotecas que ele tem que o pessoal da comunidade deve desenvolver. Obrigado. 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 Olha, na verdade, com relação ao kernel, eu não sei te falar bem, porém, os próprios membros, junto com a União Torvalds, eles têm, como se fala, o dever de trazer para o kernel todo o pacote de deixar o kernel íntegro para que as comunidades possam estar usando e seguro também. Obrigado. Principalmente as empresas grandes na China Flamengo, elas estão investindo em mantenedores do kernel, porque hoje é uma coisa muito importante. Eu quero agradecer, gente. Ah, pode falar. Eu estava vendo, quando eu fui fazer alguns testes, a versão do kernel do Deben está bem atrás dessa release nova. Isso é importante para eles, para o Deben para manter, como se fala, isso é importante para o Deben para manter o desenvolvimento de forma estável, de forma não... ... 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